Cabeça D'água Desele 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 Se eu quero explicações, como eu falo aqui, a profissão de alunos médicos, eu vou tirar, onde a criança vai pegar de boa ou não? Depende da mistéria. Depende da assistência? É. Um carrinho de conversinho que tem nada a ver. Vou fazer uma entrevista aqui com o Dr. Afonso. O Dr. Afonso está terminando aí a assistência pediativa. O que o senhor espera da prefeitura para os nossos bairros? Você conseguiu aí um pouco de lugar? Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Você está pretendendo que está aqui? Eu perguntei. Está sem medo de estar em mim. Está em depender? Eu me esprevar lá. Então você está querendo fazer outra, outra especificação? Super especificação. Eu falei que é uma lista. E esse dia já? Ajeitar mesmo. Não, mas com o salário que você vai receber esse mês, você ainda vai ajeitar a vida. A licença é muito cruzada. Quem preparou? O André, cadá? Recebeu? Eu vou receber amanhã. Sabe o Mãe que virar também? Sabe o Mãe que virar também? Sabe o Mãe que virar também? 100 dias não falta. Márcio, Márcio. Normalmente vem do centro cirúrgico, colocado nesse berço aquecido e aspirado. Um aspirador aqui. Normalmente é aspirado aqui e depois feito os cuidados normais, é giró, vitamina K e é colocada no berço. Dá o banho ali no nosso chuveiro aquecido. A torneira é funk? Não, sem, sem. O balanço é filizona. Balancinha. Essa não é filizona. Essa derrubadora aqui tá funcionando? Funciona. Funciona. E o patológico dos recém-nascidos é quem é nascido aqui no próprio hospital. Como vocês veem, não há problemas no nascimento do hospital. Normal. Estão todos... Está tudo vazio, os leites desocupados. O que você acha da gente? E já? Nem por dar a sua parecida? Agora estamos vendo o nosso chuveiro. É, quando sair, logo vai sentir nas redes. Mas onde eu acho que você vai mandar uma dota comum? Ela tem esse prato de aminoácidos, não é quem é que veio lá daquele hospital onde teve uma alta mortalidade? Aqui o madrão da parede. Uma alta mortalidade, criança, não, né? Se a gente puder nos conceder uma entrevista, puder nos conceder uma entrevista? Pelo amor de Deus, Baldi! A nossa secretária. A nossa secretária. Há 46 anos, o que você deseja para o doutor Baldi, que está saindo? Não, eu estou saindo e querendo entrar. O que você acha? Um detalhe. Um detalhe de bermuda. Já está filmando, né? Não pode fazer isso, não? Eu pergunto. O Baldi, 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 o Baldi. Olha a relação. Calma, o Baldi. Aqui está a cúcula da clínica médica e da cirurgia. Esse aqui, olha. Ei, chefe, e atual chefe, você está ao lado, hein? Vamos ver. Vamos ver também. Esse é o chefe do nosso lado. Da clínica médica. Pessoa de... Não merece nem gente falar. Não merece. Não merece. Não tem nem gente falar. É, não tem vazar pra falar. O programa vai entrar. Viva a noite. Viva a noite. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Você queria mandar um abraço pra quem mesmo? Pra quem você queria mandar um abraço? Vem comigo. Vem comigo. Eu vim com você. Um beijo pro papai. Mão vede. Um beijo pro papai pra não vede. Um beijo pro papai, tá cúci. Eita pra curso pra casa. Em aqui, te começa na jafetão. Não, apresa, mas eu te agravo. Mas eu te agravo. Mas eu te agravo. Te agravo aquele a juvã que ele já mandou. Eu te agravo. Eu te agravo. Eu te agravo. Eu te agravo. Puta, eu te agravo a casa, te agravo. Obrigado. Tereza de óculos. Tereza de óculos vermelho, pra combinar com a camiseta vermelha. E a mulher Vivão, chefe lá dos anestesistas. É um presente famoso. Pra ver, esqueceu o nome dela. Escurece. Mais uma foto aí. Após eu saí um desastre. Alô. Oi, doutor pedido. Com o chefe aqui, doutor Mário Sérgio, doutor Honório. E nossa cara é Lúcio, o primeiro João. Pediria pra ele falar alguma coisa pra vocês, doutor Honório. Doutor Honório é sorridente, sabe? Vai dar entrevista, depois vai mandar um abraço pra mamãe, pro papai e pro outro outro entrevista. Um novo copo, né? Doutor Honório. Uma briga, prima. Comigo. Comigo, né? Comigo, né? Doutor Honório, você tá achando a sua especialidade? São Luís. Sérgio, excelente. Compreende salão. Não tem, né? Se tá operando, mãe quiser. Pode levar lá pra fazer o outro. Pode lá fazer o outro. Tá? Agora a gente vai não dobrar a caixa, já, né, João? Entende? Agora a gente tá só comprando. É aquilo que vai pra lá, ó. Que é a outra parte da lição de vida, a outra vez que a primeira vez não fiz. É isso? É. Eu moro aí, eu moro aí, eu moro aí. Já tá bom, né? Bom, tá bom. João, pode precisar de casa que você tem aí, ó. Vinte e três. Vinte e três? Eu tô agora aposentado, então. Funcionário, galera, potente, vinte e três anos. Então... É só a formação...